Quem veio tomar um cafezinho aqui conosco? Nosso querido amigo, advogado, ex-presidente da nossa Assembleia Legislativa, nosso grande amigo, ex-deputado, não é? Pré-candidato, Júnior Mocchi. Bom dia, Júnior. Bom dia, B. Você gosta que te chama de Júnior ou de Mocchi? Tanto faz, Júnior Mocchi, Júnior Mocchi. Mocchi é o quê? Sobrenome italiano? Italiano. Italiano. Tutti bonadienti. Tutti bonadienti. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para o índio, bom dia para o GG, bom dia para todos os ouvintes da nossa Difusora Pantanal. Mocchi, como é que está a andança por aí? Intensa. Intensa. Nós estamos, eu fico, domingo é o dia que eu tiro para dar uma descansada, de segunda a quarta em Campo Grande, de quinta a sábado no interior. E nas saídas para o interior de quinta a gente visita cinco, seis, sete municípios a cada final de semana. É pesado, né, cara? É muito pesado. Você faz uma média, eu faço uma média a cada saída para o interior de mil e duzentos, mil e trezentos quilômetros. Caraca! Tudo é louco nesse estado, ainda mais quando você pega a região. Eu saí quinta cedinho, fiz Camapuã, fiz Costa Rica, fiz Chapadão, fiz Costa Rica, fiz Figueirão, fiz Alcinópolis, encerrei em Coxim. Meu Deus! E assim vai, né? Então, essa semana para outra região, que é mais longa, Inocência, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Fecha Três Lagos, Brasilândia, Bataguaçu e volta. Então, assim, nós vamos percorrendo o estado todo. Quando você chega em casa, você quer mais é descansar, né? Com certeza. O que você faz para descansar em casa, Amok? Eu gosto de assistir um bom filme, eu saio no dia de ontem, embora o neto mora em Coxim, mas ontem ele veio passar o dia dos pais da manhã inteira, fui para o parque andar de bicicleta com eles, saí um pouco. Olha que legal! Então, descanso, né? Eu fico realmente, o que eu gosto é assistir um filme, jogar um tênis de mesa ou mesmo algo que me oferece, não estou mais jogando bola, mas gosto de praticar esporte, fazer academia, enfim, fica o dia tranquilo. A campanha começa amanhã, é isso? Isso, a campanha, a justiça eleitoral, hoje é o último dia, né? Para o registro das candidaturas, aquelas, obviamente, que sofreram algum tipo de impugnação, como a justiça decide até hoje e amanhã está liberado para que todos os candidatos possam, de fato e de direito, né? Se intitularem como candidatos e apresentarem seus números aos cidadãos, aos eleitores. Ô, Amok, eu vi hoje no jornal uma relação, aliás, no jornal não, eu vi nas redes sociais uma relação de deputado federal. É muita gente, hein? Muita gente, né? São muitas as opções que o eleitor vai ter esse ano, embora tenha diminuído o número, foi maior já, viu, Bê? Sim. Ah, é? É, porque cada partido hoje pode lançar apenas o número de vagas mais um, então, cada partido tem o direito de lançar até nove candidatos a deputados federais e 25 deputados estaduais. É o número de vagas da Assembleia, que é 24, mais um. Então, nós temos aí um número bastante expressivo de candidatos. E eu acho que com o tempo isso vai diminuindo, porque os partidos têm que cumprir as cláusulas chamadas cláusulas de barreira ou para poderem existir e a partir desta eleição começa a ter a necessidade deles cumprirem esses percentuais estabelecidos por lei. Olha, estou conversando aqui com o Júnior Mocchi, falando sobre tudo, sobre a campanha. Aliás, por falar em campanha, o que é agora na pré-campanha, pôde tudo, praticamente tudo. Não é só exigir que a gente fale, fulano é pré-candidato. E a partir de amanhã, o que pode e o que não pode, Mocchi? Não pode quase nada. Ah, é? Quer dizer que na hora da festa não pode comer bolo? Não, você só pode... Não tem formiga no bolo. Primeiro, só pode servir água, no máximo lá, nem o cafezinho a gente quer. Não pode café. Tem interpretações aí divergentes em relação a isso. Mas o que você vai fazer? A campanha, eu falo que agora a campanha tem dois formatos. A campanha tradicional, como nós acostumamos a fazer ao longo do tempo, que é visita, reunião, reunião, visita, caminhada, bandeirada, adesivar. Essas coisas estão liberadas a partir de amanhã. Falar o número pode... A partir de amanhã pode falar o número, a partir de amanhã pode pedir o voto, a partir de amanhã o pré-candidato passa a ser candidato de fato e de direito. E as outras coisas estão proibidas. Claro que você pode requerer fazer um comício, mas hoje a maioria dos partidos, eu acredito que se fizerem um comício, é muito. Você faz reuniões, né? O comício virou uma coisa demodê, né? É. Porque o comício tinha que ter violeiro bom, dupla boa, era uma oportunidade do povo se distrair com um belo show, né? Hoje não pode. Então, o comício, na verdade, a reunião substitui o comício. Você faz boas, nós temos feito aí grandes reuniões, reuniões com 400, 300 pessoas, então é um número já significativo de pessoas e você consegue, sendo reunião, fazer duas, três reuniões por dia. O que equivale a um comício, né? Naquela época. Então, acho que esse formato tradicional, ele ainda permanece nestas questões e você vai usar muito também a mídia social. Eu acho que vai haver um mix aí, um meio a meio. Você utiliza as mídias sociais para poder levar a sua mensagem, né? Para poder capilarizar, digamos assim, o seu nome nos municípios do Estado com um contingente maior da população. E você está presente também fazendo o olho no olho, né? Esse que é importante. Eu falo que por mais que o marketing tenha evoluído, eu ainda acho que é insubstituível o olho no olho, o abraço, o aperto de mão, as pessoas terem a possibilidade de conversar pessoalmente com você, termina a reunião, você fica normalmente um tempo ouvindo, né? As pessoas. E acho isso fundamental. Isso não vai, na minha avaliação, não vai acabar nunca. Ô Moque, ontem teve a Feira da Bolívia, não sei se você conhece a Feira da Bolívia. Conheço, já fui. No mês passado eu estive lá na Feira da Bolívia. Então, Feira da Bolívia. Ontem o Putinelli deu o ar da graça por lá. Todo mundo querendo se fotografar ao lado dele, todo mundo, ele deu uma palhinha ali, todo mundo aplaudiu e já saiu fora. Isso hoje em dia conta muito esse contato. Com certeza. As pessoas querem ver ainda. Grande parte das pessoas, exceto aqueles mais jovens que já foram educados na era digital, que tem uma familiaridade, né? Uma facilidade muito grande de se comunicar via redes sociais. Os outros, todos nós, fomos educados e crescemos vendo política no método tradicional. A gente quer ver, quer apertar a mão, né? Quer se fotografar. Quer se fotografar porque a gente conhece os candidatos ou conhece as pessoas. Então, você quer ver o seu candidato perto de você pedindo voto pra você, porque eu falo sempre que pedir o voto é um ato de humildade. É a hora que o cidadão, e ele sente isso, o mais humilde do cidadão vale a mesma coisa que o mais abastado. Sim, verdade. Porque o voto é um só. Então, é você andar, é você ter essa disposição de realmente olhar no olho, pedir uma oportunidade. Então, eu acho que eu ainda sou daqueles que eu já fui candidato a prefeito duas vezes e eu visitava todas as residências. Eu fico hoje em todas. E casa a casa, ia lá, pedia o voto, né? Olhava no olho, olha, tô aqui, olhando no seu olho, pedindo um voto de confiança pra você. E eu acho isso muito forte. E as pessoas também, quando você olha, existe uma empatia. Sim. É claro que tem gente que não quer, não gosta, né? Mas a grande maioria da população ainda gosta e essa empatia acaba sendo natural. Você acha que a campanha já está definida ou pode haver novidades? Nenhuma campanha se define nesse momento, assim, totalmente definida, né? Nós temos alguns indicativos, que é importante, né? Você olha todas as pesquisas de opinião pública, sejam de um instituto, de outro. Ela coloca hoje o André na frente das pesquisas. E a que nós interna, de consumo interno, fizemos, demonstra que ele tem o voto mais consolidado. E diferente, ao meu ver, das outras campanhas pra governador, desde que eu acompanho, desde 82 que eu acompanho, né? Naquela eleição do doutor Wilson, que foi a primeira eleição direta pra governador, nós nunca tivemos uma candidatura com uma disputa com candidatos fortes, com nichos definidos. E isso significa que nós temos muito pouco o percentual de indecisos. Em outros momentos, eu me lembro a campanha passada, essa época ainda, cerca de 50% da população não se decidia entre um e outro candidato. Sempre foram dois candidatos, no máximo três. Por que que eu tô lhe dizendo isso? Como você não tem muitos indecisos pra você conquistar, você tem que tirar voto daqueles que estão aí. Então, na verdade, um candidato pra crescer, outro tem que cair. Exato. Certo? Você tem candidaturas bem posicionadas pra governar. Nós temos aí cinco candidaturas, todas elas com seus nichos definidos, com seus apoios também. Muito interessante isso, né? Então, é uma eleição, que ela é uma eleição de dois turnos, né? Não acredito que essa eleição termine no primeiro turno. Nós temos essa convicção. Agora, por um lado, você tem uma candidatura, como eu tô dizendo do André, mais consolidada. Então, ao nosso ver, é uma candidatura que ela está mais próxima de estar no segundo turno. Certeza ninguém tem, mas ela tem uma proximidade maior de avançar pro segundo turno e as outras candidaturas vão disputar essa vaga de quem vai com o André para o segundo turno. Eu quero te desejar felicidades nessa caminhada, Moque. Eu agradeço imensamente, agradeço as oportunidades que você me concede de conversar com a população, com a emissora. Isso é muito importante para nós. E eu quero aproveitar para mandar um abraço, uma boa semana a todos aqueles que estão sintonizados, ouvindo a emissora, ouvindo o seu programa. Um abraço! Que Deus possa abençoar a todos os cidadãos e cidadãs sumato-grossenses. Uma boa semana! Muito obrigado, Júnior Moques!